TBC Notícias, primeira edição, está de volta agora 11h57. Olha só, Campinas está completando 209 anos hoje. E dentro das comemorações do aniversário, a sede da Prefeitura foi transferida simbolicamente lá para o bairro. Veja na reportagem de Denise Parreira. A comemoração começou no Parque Campininha das Flores, com música. O prefeito, Iris Rezende, destacou a importância de Campinas para a história de Goiânia e a sua própria. Foi o esteio para a construção da nova capital, por Pedro Ludovico, lá nos anos de 1933. Campinas, uma cidade que já contava com mais de 100 anos. Uma das mais importantes de Goiás. Abriu mão de tudo, se tornou um bairro para proporcionar a Goiás a nova capital. O governador do estado também participou do evento, que teve mutirão com serviços da Prefeitura e do governo estadual. Hoje vocês notam uma ação da Prefeitura diretamente junto ao povo. Vocês notam que com apenas seis meses o cidadão vê a diferença na segurança pública. Vê a diferença que nós estamos implantando hoje dentro do sistema do DETRAN, no nosso estado de Goiás. A ampliação do convênio nosso com a Prefeitura na área da saúde. Você vê o quanto nós estamos avançando também na nossa área específica de programas sociais aqui no nosso estado de Goiás, junto também com o trabalho feito com a Prefeitura de Goiânia. E essa sintonia, ela alavanca com que outros municípios também se interessem para fazer esse mesmo tipo de ações como essas comunitárias e trazendo benefícios para as pessoas. Do parque, autoridades e políticos seguiram para o Colégio Santa Clara, um dos símbolos do bairro. Lá, o prefeito de Goiânia transferiu de forma simbólica a sede da Prefeitura para Campinas. O bairro mais antigo de Goiânia já foi cidade. Os primeiros povoados por aqui surgiram em 1810. Mais de 100 anos depois, em 1914, Campinas conseguiu a emancipação política. Mas já no início da década de 30, foi escolhida por Pedro Ludovico para abrigar os trabalhadores da nova capital e passou a fazer parte de Goiânia. Moradores pioneiros do bairro que ajudam a contar a história de Campinas também participaram das comemorações. Para falar de Campinas, tem que falar dos padres redentoristas, do Colégio Santa Clara, da Rádio Difusora, do Atlético e também do Cartório Antônio Dobrado. Mais da metade de Goiânia está registrada no Cartório e é o maior arcebo do estado de Goiás. E nós já fizemos vários casamentos de cantor, de político, de escritores. Inclusive o prefeito Iri Resende, fui eu que fiz o casamento, celebrei o casamento dele em 1964.